Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta! Estamos por aqui de retorno, meu canal está meio paradinho, mas estamos voltando, e com uma receitinha especial, espero que vocês gostem, e hoje nós vamos trabalhar mais ou menos assim o ingrediente, batata e camarão, certo? Vamos fazer uma batata recheada com camarão, e vocês vão me acompanhando no vídeo aí, então nós temos nossos ingredientes aqui, certo? Tem aqui, eu vou fazer 6 batatas, certo? Temos aqui 400 gramas de camarão, certo? Aí temos aqui a salsinha, a cebolinha, cebola picada, queijo parmesão, temos a mesma quantidade de batata, para cada batata, 2 camarão que nós vamos utilizar para fazer frito, né? Aí temos o alho, e temos uma pimenta aqui, calabresa, e a pimenta do reino, certo? Então esses são os ingredientes, nós vamos começar por aqui, pessoal, certo? Já está tudo certinho, então nós temos o camarão, vamos aqui acrescentar um salzinho no camarão, certo? No caso aqui, o camarão já está limpinho, né? Eu já deixei ele preparado, né? Aí, certo? Vamos aqui, dar uma pequena mexidinha aqui Com mais uma pitadinha de sal, senão não vai pegar o gosto aqui, o meu negócio aqui é meio picante Ok, ok? Certo? Vamos pôr aqui uma pimentinha do reino, né? Vamos ver, né? Ela não está querendo moer minha pimentinha Vou pôr aqui uma pitadinha de... Cadê minha pimentinha? Minha pimentinha calabresa, certo? Por aí só uma pitadinha aqui, né? Certo? Isto. Vou pôr aqui um pouquinho de salsinha, né? Certo? Aí. Isso. E um pouquinho de cebolinha, né? Certo? Aí. Tá bem bonito. Então vou dar uma pequena mexidinha aqui, certo? Bom. Agora que eu tenho uma temperadinha no camarão, ele vai ficar aqui, certo? Temperadinho vai ficar absorvendo o salzinho, né? Vou passar ele pra lá. E nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com as batatas, certo? Tá? Bom, meus irmãos, agora nós temos aqui seis batatas. Então eu cozinhei essas batatas durante 30 minutos, certo? Nós vamos pegar uma batata dessa aqui e vamos cortar uma tampinha dela aqui, ó. Certo? Ó. Vamos cortar uma tampinha. Isto. Ela fica assim, certo? E vamos aqui, ó, fazer uma espécie de uma panelinha, né? Olha. É. Deixa eu pegar a minha bacia aqui. Isto. Vamos aqui, ó. Então nós temos que fazer uma espécie de uma panelinha, né? Entende? Que é onde nós vamos colocar aqui o camarão. Olha, bom. Bem vagarosamente aqui, né? E aí? Muito cuidado pra não furar o fundo. E aí? E aí? E aí? Então, aí nós vamos colocar aqui, pessoal Certo? Vamos fazer isso com todas as batatas Certo, pessoal? Todas as batatas, ok? Olha Vamos cortar a tampinha em cima Certo? E O mesmo processo Temos que fazer para nós rechearmos Certo? Bom, amigos Estamos aqui com as batatas As seis batatas que eu já Fizemos o cavocadinho Nelas, certo? Vamos dar um prosseguimento no prato E Veio para cá o miolo da batata Com mais algumas batatas que nós tínhamos Que eu já cozinhei anteriormente Fizemos Moemos elas para fazer um purê Então, o próximo passo desta receitinha aqui É fazer o purê Certo? Então Bora para o purê Estamos aqui com a nossa Iniciamos o purê Então nós temos a batata aqui, ó Vamos colocar essa batata já amassada aqui na panela Certo? Então, já colocamos um Já moemos ela bem Moidinha, né? Listo Aqui Agora Nós vamos acrescentar aqui Um copo De creme de leite Nossa, agora aqui a colher não vai caber Minha colher de pó não cabe no copo Aí Um copo Temos uma pequena mexida aqui, ó Então nós estamos fazendo o nosso purê Certo? Que é uma complementação do lado Daquela parte lá do camarão Que nós estamos fazendo, certo? Ele está no fogo, ó Certo? Deixa eu dar uma pequena mexida aqui Nossa, essas coisas que a gente vai fazendo assim Já vai dar vontade Dando vontade de comer já na Na Listo Vamos acrescentar aqui Uma pimentinha do reino Pessoal, pensa numa coisa que eu adoro É pimenta Do reino Só que o meu moedor aqui Está meio devagarzinho, né? Listo Uma pequena mexida Certo? Deixa eu pegar aqui Deixa eu consultar a minha produção aqui Isso aqui, mais ou menos? Isso Não teme aqui, amor Olha, esse tanto aqui de sal Segundo a minha produção Eu pedi auxílio Auxílio dos universitários Aqui, né? Um salzinho aqui no purê Mexemos bem Para ele dar o ponto aqui Desgrudou embaixo Desgrudou embaixo, tá bom Bom, pessoal, olha aí, ó Já está bem Bem legalzinho, né? Já está Digamos No meu entender Aqui no meu olhômetro Aqui, ó Ele está desgrudando da panela ali Do fundo da panela, né? Então No meu entender aqui Isso aqui é o ponto do nosso purê Então Vamos deixar ele aqui E agora nós vamos dar procedimento No camarão Pessoal Agora, pessoal Estou colocando aqui duas colheres De manteiga De manteiga Certo Derretou Isso aqui A nossa manteiga Derreta aqui Opa Nossa, está bem De duas colheres Vamos preparar O nosso camarãozinho Né, pessoal? Derreter a manteiga Aqui Isso Agora vamos pôr O alinho Tá No caso Eu coloquei aqui Cinco dentinhos de alho Né Certo? Dá uma pequena douradinha No alho Aqui Vai pegando a tonalidade Isso aqui é tudo Joguinho rápido Pessoal Aí se você Não é inscrito No canal Se inscreva no canal Deixe meu joinha Aí Acompanhe o Fênix Né De vez em quando Nós fazemos umas lives Aí Para animar o canal Tem pessoal Gente boa Meus amigos Né Aliás Um grande abraço Aí A todos os membros Do canal Né Que tem me apoiado Sempre Nas minhas receitinhas Olha aqui pessoal Dá para nós pôr já A cebolinha Né Pôr a cebola aqui Uma cebola e meia Por aí Entendeu Eu tenho comentado Nos meus vídeos Aí pessoal Que às vezes Depende da quantidade De quanto você está fazendo Né E o quanto você É A quantia Que você vai fazer Eu estou trabalhando aqui Com quatrocentas gramas De camarão Certo Vou pôr toda essa cebola Aqui No caso Eu cortei duas cebolas Tá Vou dar uma pequena Amolecida Nessa Essa cebola Então Conforme aí A quantidade Que você está fazendo Né E os temperinhos A gosto Aí né Pessoal Às vezes Quer colocar aí Um temperinho extra Né Uma pimentinha Um açafrão Ou algo parecido Aí é a gosto Né pessoal Certo Ó pessoal Tá moreninho Aqui eu gosto assim Se você quiser deixar Um pouquinho mais branquinho Você deixa Agora vamos acrescentar Aqui o camarão Certo Se você for Acrescentar O nosso camarão Aqui Certo Que ele vai Fazer Uma Vai dar Uma Amolecidinha Aqui Certo Vamos acrescentar Aqui pessoal Um pouquinho De Isso aqui Puzão Menos Opa Puzão diz que é menos Aí ó Um pouquinho De açafrão Certo E vamos acrescentar Aqui É Um copo De Requeijão O arrequeijão O arrequeijão Não quer sair Do copo Teimoso Esse arrequeijão Extra Vamos ver Nós fazemos Nossa Que coisa Deliciosa Gente Meu Deus Eu vou fazendo Eu vou fazendo E vou ficando Com gosto Na boca De já ir comendo Já Aqui ó Vamos fazer A nossa Esse aqui Joguinho Rápido Pessoal Vamos dar Uma pequena Derretidinha Aqui Certo Mexendo Olha que delícia Meu Deus Misericórdia Deixa eu dar Uma pequena Fervidinha Aqui Certo Uma aquecidinha Porque o macarão O camarão É uma coisa Bem Bem Sensível Certo Aí já Já damos Sequência No vídeo Então já Tá Cozidinho Aqui Certo Agora Que ele tá Cozidinho Aqui Eu vou Acrescentar Um pouquinho De Queijo Parmesão Certo Aí Umas Cinquenta Gramas Mais ou menos Certo Aí ó Listo Bom Essa parte Do camarão Aqui Pessoal Nossa Essa parte Aqui Tá Pronto Agora Nós vamos Preparar A montagem Do prato Certo Então É Já Voltamos Aqui Bom Temos Temos aqui Pessoal O nosso Purê Certo Agora Nós vamos Pôr Aqui Um Fiozinho De óleo Isso Um Óleozinho Pra que ele Não Dá Uma pequena Pinceladinha Aqui E tal É Isto E é Isso Aí É Receitinha Do Fênix Certo Vamos ver Hoje Como é Que eu vou Me sair Hoje Nesta Receita Aqui Certo Então Beleza Agora Deixa eu Pegar Minha Colher De pau Não Esqueci Minha Colher De pau Nós Temos O purê Né Nós Vamos Pôr O purê Aqui Pessoal Vamos Derramar O purê Aqui Na Travessa Certo Isto Nossa Dá uma Pequena Espalhadinha Uma Pequena Espalhadinha Aqui Pessoal Uma Arrumadinha Nele Aqui Pra Ficar Bacana Certo Isto Aí Agora Nós Acrescentamos Um Queijinho Por cima Aqui Pessoal Certo Por cima Do nosso Purê Certo Se não tiver Aí Desse Ganulado Que é Queijo Parmesão Isso aqui Não é Queijo Ganado Queijo Parmesão Você pode Pôr Pode pôr O poteado Sem problema Certo Agora Lembra Das nossas Batatas Então Nós temos As nossas Batatas Agora Nós vamos Pegar As nossas Batatas E vamos Pôr Ela Aqui Dá uma Arrumadinha Nelas Aqui Isto Isto Aqui Vai depender Da sua Travessa Da sua Travessa Que tamanho For No caso Aqui Eu estou Fazendo Com Seis Batatas Isto Aqui Pequena Arrumadinha Certo E agora Pessoal Nós vamos Lá Para O camarão Deixa eu pegar Deixa eu me arrumar Aqui Minha produção Continua filmando A orelha Certo Opa Quase queimei Minha mão Hoje Estou meio atropelado Meio atropeladão Então nós temos Aqui o nosso Nosso molinho De Nosso camarãozinho Aqui Ó Então o que Nós vamos Fazer Ó Nós vamos É Acrescentar Aqui Vamos encher Nossas Olha Nossas Batatas Aqui Com O camarãozinho Aqui Bacana Certo Aquele Camarãozinho Que nós Fizemos Lá Opa Opa Isso Tá Gente Do céu Tá me dando Água Na boca Aqui Só de mexer Só de mexer Mexer Com Opa Por causa do queijinho Ele fica Mesmo Aqui Isto Vamos Só Recheando Aqui Ó Nossa Tava quente Ele vai esfriando Ele tinha Queijo Né Isso Nossa Aqui Um fiozinho De queijo A turma Vai falar Não faça Isso Na frigideira É Era Para ser Com a minha Colher de pau Gente Agora Já está Indo Aqui Na Base Do Rapa Rapa Ó 400 gramas De camarão Ele dá Aí O equivalente A 6 Batatas Certo 6 Batatas Aqui Nesse Porte Agora Agora Nós vamos Novamente Para O nosso Vamos Botar Um Queijo Em cima Eu quero Ver Quem Vai Querer Comer Uma Batata Dessa Uma Batatinha Dessa Aqui Nossa Mãe Isso Está Muito Delicioso Pessoal Já Vamos Dar Sequência No Prato Então Essa Parte Aqui É Primeira Certo Agora Vou Dar Um Stop Aqui Vou Fazer Um Outro Esqueminha Para Ficar Mais Bonito Ainda Tá Bom A Quantidade De Batata Lá São 6 Batatas Então Eu Contei Os Camarãozinhos Aqui Certo Vamos Fritar Aqui Opa Quase Queimei A produção Vamos Dar Uma Fritadinha Nesse Camarãozinho Aqui Ó Certo Isso Então Tenho 14 Camarãozinhos Aqui Nós Temos Duas Batatas Lá Certo Só Uma Fritadinha Nele Para Ficar Bacana Não Tinha Na Minha Região Aqui O Certo É Aquele Camarãozão Grande Pistola Parece O nome De Aquilo Camarão Pistola E Que Ele Feito Aí Eu Fiz Aqui O Seguinte Pessoal Então A gente Fez Uma Pequena Abertura Aqui Desse Lado E Desse Lado Aqui Ó Uma Cobinha De Nada Aqui Certo Nas Batatas E Agora Vamos Vamos Pôr O Camarão Aqui Ó É Isto Isto Aqui Camarãozinho Frito Tá Isso Tá Quente Tá Quente O Camarãozinho Opa Certo É Como Sobrou Aqui Tinha Sobrado Mais Uns Camarãozinho Vamos Por Aqui Isto Certo Aí Ó Bonitinho Dá Pra Nós Por Aqui Um 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 Assim Um Verdinho Por Cima Pra Dar Uma Uma Coloridinha No Prato Certo Então Nós Temos Aqui Pessoal Um Batata Recheada Com Camarão E Purê Por Baixo Né Então Esse Tipo O Molho Branco Porque Nós Acrescentamos O Creme O Requeijão Pra Fazer O Molho Do Camarão Certo Agora Nós Vamos Levar Ao Forno A 180 Graus Uns Minutinhos Pra Ele Dar Uma Aquecidinha Dar Uma Concentrada Em Tudo Né Este É O Prato Fênix Porta Aberta Certo Né Deixa Eu Tirar Aqui Olha Depois Nós Vamos Ver Como É Que Vai Ficar Aqui Opa Isto Vamos Deixar Alguns Minutinhos Aqui Depois Eu Vou Falar Para Vocês Quanto Tempo Ficou No Forno Eu Acredito Que Uns 20 Minutinhos Mais ou Menos Ok Olha Pessoal Está Pronto Nosso Camarão Vamos Vamos Abrir Nossa Gente Gente Desliga Aqui Opa Desliga Tudo Gente Nossa Apelando Opa Misericórdia Olha Que Lindo Que Ficou Muito Lindo Muito Lindo Mesmo Estamos Aqui Na Delícia Novamente Estamos Naquela Situação Cantinho Do Sofrimento Então Deixa Eu Pegar Aqui A Minha A Minha Parte Porque Aqui Ficou Combinada Que É Uma Batata Para Cada Um Então Olha Misericórdia Olha Que Delícia Está Vendo Vou Pôr Aqui Isso Vou Pegar Um Pouquinho De Purê Aqui Vezinho Isto Vou Por Uma Rorzinha Aqui Esqueci De Pegar Uma Colher Grande Vai Com Essa Aqui Meno Vou Por Uma Rorzinha Branca Aqui Só Para Nós Experimentarmos Aqui Isto Olha Pessoal Meus Amigos Tirar Aqui Dá Dá Um Close Aqui Olha Só Ó Ó Olha Aqui Ó A Nossa Batata Aqui Ó Olha Que Que Gostosura Vamos Picar Aqui Um Molhinho Com Um Pouquinho De Arroz Pode Puxar Lá Hum Hum Ó Tamanho Do Céu Um Molhinho Ficou Assim Como é Que Eu Posso Dizer Hum Pegar Um Camarãozinho Aqui Com Um Poquinho De Arroz Poquinho De Purê Uma Delícia Delícia É Estrela Porque Todo Prato Que Eu Faço Fala Que Ficou Uma Delícia Mas É Que Ficou Mesmo Não Tem O Que Eu Falar Hum E a batata Ficou Temperadinha Ela Pegou O Gosto Do Molhinho Do Camarão Camarão Com Molhinho Branco Olha Hum 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 Pessoal Não Vou Judiar Muito De Vocês É Tá Muito Gostoso Muito Crocante É O Seguinte Esse Aqui É Um Pratinho Do Camarão Com Batata Camarão Dá Pra Fazer De Várias Formas E Dá Pra Fazer Um Acompanhamento Mais Diferente Pode Ter Uma Saladinha De Alfaço Saladinha De Tomate Pode Ter Um Vinho Uma Cerveja Uma Cervejinha Pra Acompanhar É Aquela Coisa Tradicional É Que Eu Fiz O Prato E Eu Fui Experimentar Pra Aqui Agora Mas A Gente Ainda Vai Jantar Então Eu Falo A Verdade Quando Tem Um Prato Especial Eu Gosto De Comer Meio Só Ele Até Não Gosto Dos Acompanhamento Gosto De Comer Só O Prato Especial Que Foi Feito Que Tá Muito Gostoso Por Sinal Como Que O Chefinho Faz Sim Né Não Sei Ele Faz Assim Aquela Fotinha Que Fica Nos Vídeos Né Tá Beleza Então Se Não Amigo Do Canal Se Inscreva No Canal Eu Tenho Um Outro Canal Tenho Dois Canais Né Que Meu Amigo Se Inscreve Lá Deixe Se Like Deixe Se Comentário Deixe A Sua Sugestão De Vídeo Para Mim Do Que Você Gostaria Que Eu Fizesse Se Tiver Ao Meu Alcance Se De Repente Né A Sugestão For Do Meu Conhecimento Eu Farei O Vídeo Né Certo E Vai Ficar Aqui Na Descrição Todos Os Ingredientes Né A Quantidade Como Que Eu Fiz Qual O Processo Como O Vídeo Passo A Passo Que A Gente Gravou Aí Que Dá Para Você Ter Mais Menos Uma Ideia Como Que Faz Esse Prato Certo Muito Obrigado A Membros Do Canal A Meus Amigos Né E Até A Próxima Receitinha Se Deus Quiser Tchau Tchau